Baby Bus Clica aqui pra se inscrever! Preparar silêncio? Gravando! Te peguei! Ótimo! Eu acho que eu tô precisando de um pouco de energia! Vamos continuar! Sem problema! Uma emergência! Momo, pega a bola! Que cheirinho bom! Momo! Cacá, qual é a emergência? Um exército de formigas Formigas são um tipo de inseto São pequenas, mas são muito fortes São especialistas em trabalhar em grupo Mas eles tiveram um problema enquanto carregavam coisas para a Senhora Borboleta Eles continuam andando em círculos Então, a Senhora Borboleta pediu ajuda Precisam de vocês Kiki e Mil Mil! Equipe de resgate, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que está a equipe de resgate? Lá vêm eles. Segundo o mapa, eles estão ali. Tudo bem, reduzir. Vamos pousar. Vocês conseguiram. Não se preocupe. Vamos cuidar disso. Meu, meu. Analise essa formiga. Tudo bem. Iniciando a análise. Os resultados chegaram. Desmaiou por estar exausta. Ela precisa... é de mais energia. Ah, está acordando agora. Para onde você está indo? Por que ela voltou? Ah, que esquisito. Tem que ter um motivo. Preciso verificar os dados. O exército de formigas geralmente segue o líder. Então, quando algo acontece com ele, o resto se perde e fica confuso assim. Ah, isso mesmo. O líder delas desapareceu depois de um vento muito forte. Mas para onde ele foi? Vamos encontrá-lo. Escaneando. Alvo encontrado. Está ali. Me ajudem. Me ajudem. Socorro. Socorro. Essa não rolem isso. Ele ficou preso na lama. A equipe de resgate chegou. É isso aí. Vamos te salvar. Super córdia de resgate. Obrigado por me salvar. Não há de quê. Agora vamos voltar para lá. Atenção! Em posição. Marchando. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Todos estão bem. Esquerda, direita, esquerda, direita. Esquerda, direita Esquerda, direita Esquerda, direita Esquerda, direita Esquerda Essa não, o vento forte de novo Tenham cuidado, protejam os ovos Meus bebês Você está bem? Por favor, salve meus bebês Pode contar comigo Estão voando muito rápido Eu preciso de apoio Kaká, estamos com outro problema Precisamos da ajuda do piloto Momo Entendido Momo, temos um pedido de reforço do Kiki Por favor, vá para lá agora Lá vai a Momo voadora Já estou aqui Reduzir e preparar para descer Oi, gente O Elipon já está em posição Momo, olha isso Tem ovos nas folhas Vou dizer a localização Por favor, salve eles Sem problemas Eles voaram para a direita Outros para a esquerda E agora o último Está voando para bem longe Atrás deles Pensa comigo Mais rápido Tem que presa no galho Ai não Me sigam Então, está todo mundo pronto? Sim Eles estão vindo Para a esquerda Levemente para a direita Isso não é bom Cuidado Tudo bem, eu vou te dar 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 Muito obrigada mesmo, pessoal! Não há de quê! É tudo graças à equipe de resgate! Tchau, Tinho! Ligue em mil mil, equipe de resgate! Te deixamos seguro!